Muito boa tarde, eu sou o Leandro Oste e hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito do Mr. Olimpia de 2015 que acabou de acontecer no último final de semana. Antes de mais eu queria dizer que este é apenas um comentário de um fã, eu não sou o bodybuilder profissional, eu não sou o árbitro, eu não sou nada disso, eu sou apenas um cara como a maioria de vocês que acompanha o esporte e vou falar aqui um monte de bobagem e vocês estão também convidados a dar as vossas opiniões aqui nos comentários. Se você acabou de chegar nesse canal e ainda não conhece o nosso perfil, este é o canal do Maromba Refinado. Portanto, se você não consegue argumentar a sua opinião de uma forma educada e elucidativa, então meu amigo, fica quietinho na sua e não faz nada não, tá? Mas opiniões e argumentações educadas são muito bem-vindas, até porque ninguém tem que concordar com ninguém, não é verdade? Então vamos lá. Esta primeira... Ah, e estamos sendo hoje patrocinados por um fundo musical dos passarinhos aqui da minha árvore, do quintal. E agora essa semana eu vou postar um vídeo também a respeito do banimento de Kai Greene e dessa nova federação aí, que tá esse buzuzu, buzuzu, global, NPC, não sei o que lá, a gente vai falar um pouco sobre isso e gerar mais umas polêmicas. Então vamos lá. Na minha humilde opinião, pronto, Phil Heath venceu, ele mereceu ter vencido, não apresentou nada de espetacular, inclusive não acho que ele tava melhor que em 2013, por exemplo, mas pro que ele participou aqui eu acho até que tá bem bom e venceu e vai fazer o quê? Eu não sou grande fã do cara, ele é uma almofadinha, mas tudo bem, ele é o representante máximo do esporte pelo quinto ano seguido, parabéns pra você, Phil Heath. Grande surpresa da noite, Dexter Jackson, o imorrível, imortal, imatável competidor do Olimpia, há 46 anos, há 16 anos pisando nesse palco, não sei se ele mereceu, pra falar bastante a verdade, eu gosto muito mais da apresentação do Dennis Wolfe, mas não sou árbitro, como eu disse, aqui estava o grande combate que nós estávamos todos esperando. A ausência de Kai Greene deu a Sean Rodden a oportunidade de rivalizar frente a frente com Phil Heath, e ele que era considerado um homem da estética, um homem que representava fielmente o físico de Flex Wheeler. Pronto, já não é mais assim, tá galera? Agora eu acho que aconteceu aqui alguma coisa, principalmente aqui nessa barriga, aqui nesse primeiro gomo, aqui tá muito esquisito, tem uma coisa nascendo aqui, eu não sei, eu nunca vi um gomo assim, saltado desse jeito, talvez o de cima, beleza, mas esse aqui de baixo, não acho assim grande coisa. Essa aqui é uma pose que obviamente não favorece o Phil Heath em merda nenhuma, por causa dessa barrigona dilatada dentro aqui, que ele não consegue controlar na maior parte do tempo, em algumas poses. Sean Rodden aqui tá numa pose boa, mas essa abertura de perna tá muito fraquinha, perto de profissionais como aqui Dennis Wolfe e do próprio Phil Heath, eles têm uma coxa até bastante equivalente, apesar da parte de cima da coxa do Sean Rodden não ter esse mesmo recorte, não ter esse desenvolvimento muscular, mas na maioria das poses, Sean Rodden aparece com as pernas retas, e essa abertura aqui favorece bastante o Phil Heath. Obviamente o tronco do Dexter Jackson, simétrico, proporcional, incrível, sensacional, The Blade, irrepreensível, mas de um tempo pra cá já não se nota um desenvolvimento, um aprofundamento de recorte de quadríceps como havia antigamente. Essa pose aqui mais uma vez não favorece o Phil Heath, mas Sean Rodden... Olha aqui esse gomo, cara. Isso aqui tá muito esquisito, meu velho. E é mais aquela história que eu tinha acabado de falar, a abertura de coxa do Phil Heath contra essa abertura aqui empobrece um pouco a pose, porque aqui dá a impressão que o Phil Heath tá naquele shape em V, que é a mesma coisa que o Dennis Wolff tá fazendo aqui, e o Sean Rodden fica um pouco mais alongado, eu acho que ele perde um pouco nesse quesito. Logicamente, né, aqui nós temos uma barriga como deve ser, e aqui... Não, não temos isso, infelizmente, né? Essa lateral de coxa aqui favorece praticamente todo mundo, e um ponto a favor aqui pra ausência de panturrinha de Dennis Wolff. Nessa pose até parece que ele tem alguma coisa. Fica muito bem. E uma coisa legal de salientar aqui é que houve bastante discussão na net a respeito do deltóide de Sean Rodden estar maior que o do Phil Heath, não sei o quê. Eu, na verdade, não vejo isso tão claramente como a galera tá vendo. O que eu acho que talvez aconteça é que o braço do Phil Heath é tão ignorante, o antebraço dele é uma coisa tão fora do comum, que acaba tapando um pouco o desenvolvimento do deltóide. É a mesma coisa que acontece no Mens Physique, que a gente precisa daquela história do Shape in V e muito deltóide. Então, quanto mais bíceps e tríceps forem desenvolvidos, mais vai dar o aspecto do deltóide ser pequeno. Então, nas últimas semanas, ou até no mês antes da competição, os physiques já praticamente não treinam braço, que é pra deixar o deltóide se evidenciar mais. Dexter aqui, irrepreensível, uma pose incrível, tudo contraído, fibra pra todo lado, muito boa pose. Essa também é uma pose que favorece o Dexter demais, essa pose de dorsal, profundos recortes aqui, trapézio, romboide, latíssimo, tudo aparecendo. A lombar do Sean Rodden não é uma coisa assim extremamente desenvolvida, e o latíssimo Dennis, que o Danny e o Dennis Wolf começam muito pra cima. Então, dá uma impressão de que aqui não tem nada. Talvez o Phil Heath use essa inclinação pra trás pra tapar o mesmo problema. De qualquer forma, essa é uma pose que favorece demais o Dexter. O Phil também tá interessante na pose. Não é a pior pose de dorsal do Dennis Wolf, mas aqui a gente nota uma... Não é tão interessante pra ele já essas poses de dorsal como é para os outros. Aqui a mesma coisa, ele tem uma boa expansão de dorsal, mas a gente não vê aqui profundos recortes nem nada da forma que a gente vê aqui e aqui. Essa também é uma pose que não favorece demais o Sean Rodden. Todo mundo aqui tem bons isquiotibiais, né, com grande louvor aqui pro Phil Heath. E aqui a gente já evidencia a panturrinha do Dennis Wolf, a inexistência dela. Mas pronto, é a vida, não se pode ter tudo, não é verdade? Eu vou deixar pra comentar sobre esse cara aqui daqui a pouco. Esse jovem aqui também, não gosto nada dessa cintura de ovo. Campeão da barriga inchada desse ano, sem dúvida nenhuma. Aqui, a pose da perna esticada do Sean Rodden com um quadríceps gigante, mas não se evidencia tanto quanto o Phil Heath, tanto quanto o Dennis Wolf, por causa da posição. E nessa posição aqui também, o Phil Heath consegue vencer na panturrilha facilmente, porque essa pose aqui não mostra panturrilha em merda nenhuma. Sem dúvida, o vencedor desta pose é a Dexter Jackson. Não tem como daí competir com essa barriga, é impossível. Aqui a gente vê aquele gomo lá, que eu tava, será que eu tô vendo demais? Mas acho que esse gomo tá muito esquisito, a parte de baixo da barriga do Sean Rodden não é tão massa. Essa parte superior da coxa também não é tão legal. Phil Heath, pronto, se defendeu bem aqui, conseguiu controlar aquela barrigona inchada dele. Dennis Wolf também apareceu bem na pose. Até o movimento de braço aqui nessa largura, evidencia uma largura maior do Phil em relação ao Sean Rodden. Pode ser impressão minha, né? Vamos ver quais são as vossas impressões. E pra quem fica falando que Kai Greene não tem trapézio, fulano não tem trapézio, velho, ninguém tem trapézio perto disso aqui, cara. Esse aqui é o padrão de trapézio da galáxia. O bagulho tá quase encostando na orelha aqui, parece um tijolo de seis furos que eles meteram ali em cima. É uma coisa impressionante. Aqui a gente tá vendo duas poses de moste muscular iguais, que é a do Dexter e a do Dennis Wolf. E aqui sim a competição. Olha como faz diferença, cara, essa pose de perna que o Sean Rodden não faz e o Phil Heath faz. E aqui a gente consegue evidenciar aquilo que eu tava comentando. Cara, talvez esses dois deltoides sejam equivalentes, que não me parece. Me parece que o Phil Heath ainda tem alguma vantagem. Mas o fato de ele ter esse braço e esse antebraço muito ignorante faz, obviamente, o Deutóide sumir um pouco. Claro que isso não é uma desvantagem, não é mesmo? Afinal, ninguém tá competindo no Fizik aqui. Bom, acho que aqui de Olympia eles já foram. Eu acho que sim, Phil Heath venceu. Ele é uma almofadinha, não sou grande fã. Mas teve o mérito dele e foi muito bem. Dexter em segundo, cara. Putz, eu gosto muito do cara, ele é incrível, realmente ele é imortal, como eu já falei. Mas segundo, velho. Não sei. Acho que o Sean Rodden já não é mais modelo de físico como foi o Flex Reiner. Após essas barrigas aí, algumas poses muito estranhas. Realmente, talvez ele tenha se rendido ao palomboísmo. O Dennis Wolf já compete há muitos anos também. Eu já tinha falado isso num outro vídeo. Ele não ia conseguir mostrar nada muito superior ao que ele já tinha mostrado. Mas apresentou um físico muito bom. Acredito até que ele corrigiu algumas assimetrias que ele tinha de asa e de bíceps, inclusive. Acho que teve muito bom. Mas tá aí, vitória merecida. Esse mano aqui, que parece o sobrinho do Kai Greene, na verdade, William Bonnack. Ele acho que é um estreante agora. Ele apresentou um volume muscular muito legal. Ele tem fullness. Os músculos estão cheios. Eles estão bonitos. Ele tem algumas deficiências, sim. Eu não vou ficar aqui mostrando nada disso. Mas eu acredito que ele devia ter ganhado uma posição melhor. Principalmente por coisas que eu vou mostrar agora. Agora, este homem, este homem, Big Remy, ele acho que foi a coisa mais pesada que já pisou em cima do palco do Mr. Olympia. Se eu não me engano, eram 141 ou 142. Era a estimativa de quilos que ele iria pesar. Só que, meu velho, apesar de eu gostar do Kai, ele é um cara simpático. Provavelmente todos vocês, ou a maioria, também torcem pra que ele se desenvolva mais e vença a Phil Heath no futuro. Isso aqui. Isso aqui. Não é um shape que se apresente no palco do Mr. Olympia, meu velho. Não é. Olha só pra isso aqui, cara. Não dá pra ver nada. Olha essa coxa embaçada. Olha esses músculos que não existe isso aqui. Na aula de anatomia, quem frequentou isso aqui, não existe, tá? Isso não faz assim tão parte da anatomia natural do ser humano, beleza? Eu acredito que ele tenha tirado o quinto lugar porque realmente ele tá muito pesado. Ele é grande demais. Também nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas, velho, eu acho que ele é grande demais. Mas, como diz meu parceiro Kuzumano, talvez eles tenham que criar uma nova categoria só pra esse cara, porque ele tá realmente parecendo um dinossauro. Só que, talvez, 10 ou 15 quilos mais leve não lhe fariam falta em volume nenhum. Ia melhorar demais essa finalização aqui. O treinador dele agora, o coach, é o George Farah, que também cuida do Brent Warren, que a gente já vai falar agora na sequência de vários outros Olympias. Ele se auto-intitulou The Promaker e errou a mão geral aqui. Aqui a gente consegue ver quando ele tava, e ainda tá, né? O Dennis James, que descobriu ele e apadrinhou desde o início, conseguiu esse puta trabalho aqui, um grande desenvolvimento. Quando ele apareceu em 2013, a gente sempre pensava que ele ia ser, daqui dois ou três anos, uma grande revelação. Ia pular pras cabeças, ia ficar entre os três e tal. Quem sabe não vencesse Phil Heath. E, realmente, em 2014, ele mostrou a que veio. Grande evolução. Muito grande. Recortado. Já com alguma maturidade muscular. E era a mesma evolução que a gente pensou que ia trazer agora pra 2015, pra 2016. No máximo, ele tá chegando nas cabeças. E aí o mano vem e me apresenta esse negócio aí, cara. Não, não ficou bom. Sinto muito. Acredito até, se eu não me engano, ele já demitiu o George Farah. E agora ele está já trabalhando com outros coaches. E agora nós temos isso aqui. Brent Royer. Eu sou grande fã do cara. Ele representa o bodybuilding das antigas. Ele treina na Metroflex. Ele joga os pesos no chão. Ele berra. Ele vai lá pra treinar. Ele vai lá pra resolver uma briga. E ele é um animal selvagem dentro da academia. Ele não faz parte desses fancy modismos de academia com ar-condicionado. E fonezinhos de ouvido que nem Phil Heath, que ele é almofadinha. Faz. Desculpem aos fãs do Phil Heath, mas pra mim ele é um grande almofadinha. Este sim é um guerreiro do ferro. Mas eu sinto muito. Eu sou fã do esporte, né? E isso aqui, meu velho, isso aqui, tudo isso aqui, na verdade, olha, ele não tem nada a ver, meu. Que cena é essa? O cara já compete há muitos anos. É verdade. Ele teve sérias lesões. Uma delas, a última, se não me engano, acho que foi na coxa. Ele se recuperou. Ele deu a volta por cima. Mas não. Não é um shape pra sexto colocado do Olympia. Isso aqui não tem condição nenhuma. Esses músculos tão tudo muito junto, cara. Eu nem sei explicar o que é que aconteceu aqui. Ele tem algumas poses, as fotografias de poses de dorsal dele. Ele tem a cintura de uma vovózona gorda de 70 anos, meu. Não tá massa isso aqui, Brent. Eu sinto muito, meu velho. Gosto demais do seu trabalho. Admiro, mas não. Acho que isso aqui não é um shape pra sexto lugar. Não tá massa, cara. Esse aqui é o sexto melhor shape do Olympia. Talvez aquele mano que eu mostrei antes lá, o Bona, que talvez pudesse ter tido uma colocação melhor. E outros caras que não participaram, até que eu senti bastante falta, pudessem ter entrado e ter uma colocação melhor do que isto aqui. Mas, pronto. E com esta imagem, encerramos a participação. Lembrando que eu vou gravar o vídeo sobre a saída do Kai Greene mais uma vez. E eu, dessa vez, vou meter o pau nele com muita força. Talvez ele até goste, porque ele é desses, na verdade. E também vamos falar sobre a criação dessa nova federação, que obviamente não vai dar em merda nenhuma. E eu vou argumentar a minha opinião, porque vocês vão argumentar as vossas. Deixe o seu comentário ali embaixo. Vamos discutir sobre o que é que acha o quê. Ninguém tem que concordar comigo. Inclusive, eu espero que vocês não concordem. Sejam educados e exponham os vossos argumentos de forma bem estruturada e educada. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.